A Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, comandada pelo Major Eusébio e membros do Codema, organizaram na manhã deste sábado uma barqueata ecológica no Rio Paranaíba. Antes da atividade, os militares e demais convidados participaram de um café da manhã para ressaltar a importância da barqueata, que acontece em Pato de Minas, há 17 anos. Desde 1998 a gente vem realizando esse trabalho para alertar, chamar a atenção da população, de forma geral, dos nossos políticos, de todas as nossas autoridades, e iniciamos com o intuito de criar-se o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. A atividade ainda contou com o apoio do Corpo de Bombeiros de Pato de Minas. O trajeto iniciou no bairro Jardim Paulistano e durou cerca de três horas para chegar no local previsto pelos organizadores. O intuito da atividade é conscientizar a população para a preservação do meio ambiente. O objetivo da Polícia Militar, através da 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, é exatamente divulgar às pessoas a necessidade de preservar o meio ambiente, a necessidade de unirmos em prol de uma consciência nessa preservação. E é feito, todo dia 5 de junho é o dia mundial, de preservação do meio ambiente, e aqui em Pato de Minas não podia ser diferente. Nós comemoramos nesta semana e também nos dias que se seguem em razão da fenamilha, as pessoas possam ter consciência dessa preservação. Sem o meio ambiente não é possível ter qualidade de vida. Quatro barcos seguiam nas águas do Rio Paranaíba até o seu destino final. Os militares levaram mudas de plantas doadas pelo Codema para serem plantadas em uma área verde. Inclusive esse plantio de árvores, para que nós possamos fechar a semana de meio ambiente com chave de ouro. Os organizadores ressaltam a importância de atitudes como essas. Para colher bons frutos é preciso plantar e cultivar. Através da conscientização eles esperam bons resultados. Nós dependemos dessa água, tanto na cidade como na zona rural, então nós temos que ter uma atenção especial com esse rio. Obrigado. 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 Obrigado.